Salve, salve literários! Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do canal Reescritores Ecléticos. E na dica literária de hoje eu vou divulgar o livro Entre as Sombras da Vingança, do autor Kajiro Sasaki. Pseudônimo, claro, né? Então, como você já sabe como é que funciona aqui, né? Segue a vinheta! E aí, literários! Tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com um vídeo do canal Reescritores Ecléticos. Mas antes de começar os recatinhos básicos de hoje eu queria fazer um agradecimento, gente, ao Pedrão Leine, à Vanessa Batista e ao Cleverson Cadete. Eles estão com um projeto aí, vários autores também, eles estão com um projeto de divulgar, indique um autor nacional. E eles indicaram, entre vários livros, eles indicaram o meu livro. Então, muito obrigado, certo? Aliás, se você quiser adquirir o meu livro, o link está aqui na descrição. O Último Herdeiro e a Pedra Anuladora, beleza? Também, antes de começar o vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like, certo? Se inscrever no canal, ativar o sininho, certo? Porque assim vai ajudar o YouTube a entender que você curte os vídeos aqui do canal. Mas às vezes o YouTube esquece, então corre sempre lá no canal que sempre tem vídeo novo pra você. Beleza? Lembrando também que quando você vai ativar o sininho, existem três opções. Avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisando nenhum. Seleciona sempre a opção avisar todas as notificações, que aí o YouTube vai te avisar, beleza? Certo? Pessoal, um recadinho também, o ventilador está ligado. Calor, então só assim pra eu conseguir gravar vídeos pra vocês, beleza? Agora chega de recado. Todos os recados dados. Vamos à dica literária. Pessoal, a dica literária de hoje é do livro Entre as Sombras da Vingança, do autor Kajiro Sasaki. Então, como já é de praxe, vamos à sinopse. Carlos é um garoto de 12 anos, criado pelo pai, ex-militar, com transtorno de estresse pós-traumático. Ao longo em que Carlos cresce, seu pai traça seu destino treinando-o para que aos 18 anos ingresse nas planchas especiais do exército. E é lá onde Carlos conhece a amizade e o amor, mas a vida desse soldado é arrancada de forma brutal. Então ele começa uma vingança sangrenta e brutal atrás dos culpados. Publicado pelo Wattpad. Gente, hoje parece que as dicas literárias estão sendo de vingança. Gente, a primeira dica literária, a segunda dica literária foi... Mas essa que é a terceira dica literária que eu tô gravando hoje, tá sendo vingança. Vingança e tá de culpado. Gente, uma frase do seu Madruga. A vingança nunca é plena, matar homem e vener. Então, mas, se você quiser saber... Lembrando, gente, uma coisa que é bem interessante. Tudo que a gente faz nesta terra, a gente paga. Entendeu? Quando você fala algo de ruim, desejando o mal de uma pessoa, você já paga por aquilo. Mas pior do que desejar falando é agir. Tem gente que age com extrema maldade, gente. Você quer saber como que a pessoa paga aquilo? Vai em qualquer hospital. Vai em qualquer hospital. Não nos hospitais infantis, porque as crianças, gente, não tem culpa de nada. As crianças, muitas vezes, elas estão ali pagando pelos erros dos pais. Mas, é, acontece, acontece, acontece. E todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Só não quer falar. Mas, às vezes, erros do passado recaem sobre uma pobre criança. E nos hospitais tem isso. Nos hospitais tem muito isso. Eu já presenciei casos. Casos que de perto, entendeu? A pessoa fazia maldade. Porque, gente, existe uma coisa até que é dito muito na igreja. A maldade, quando ela é feita de forma, é, de forma irracional. Não assim, por exemplo, a pessoa está fazendo algo, mas não sabe que aquilo é maldade. Entendeu? Então, muitas vezes, ela está sendo induzida a fazer algo que ela não sabe, não tem conhecimento de que aquilo é maldade. Então, aquilo, a pessoa não recai sobre a culpa. A culpa, a consequência daquele erro, não recai sobre a pessoa. Recai, assim, consequência que eu falo, consequências de Deus, do céu, sabe? Do sobrenatural e da vida. Não recai sobre a pessoa. Recai sobre aquele que induziu. E aquele que sabia que é errado. Entendeu? Agora, a partir do momento que você sabe que aquilo é errado, e você continua com a prática, aí, meu filho, só esperar que a vida vai cobrar o seu preço, certo? Muito bom, Kajira, assim, olha, é, questão de exército, de guerras, então, é... Então, ele sempre foi criado pelo pai dele, e o pai dele sempre quis que o filho seguisse os caminhos do pai. Geralmente, os pais são assim, pretendem. Graças a Deus, a minha mãe deixou, eu escolhi a minha profissão. Mas eu, na faculdade, eu vi uma menina que ela fazia aquilo ali, porque o pai dela queria que ela fazia. Claro que os filhos, os pais, sempre querem algo meio bom para os filhos. Mas, gente, deixem os seus filhos, aqueles que são pais, que são mães, deixem os seus filhos escolher as profissões deles. Você pode orientar, mas não obrigue, certo? Acredite na criação que você deu para o seu filho, e deixe ele fazer as próprias escolhas, certo? Mas vamos à mini biografia do Kajiro. Na verdade, é Marcelo. Marcelo tem 37 anos, é casado e tem duas filhas. Trabalha como técnico informático para sustentar a família, e nas horas vagas escreve. Cresceu em uma família muito trabalhadora, que ensinaram tudo o que sabe. Deve tudo ao seu pai e à sua mãe pelo que é hoje. Seu gosto por leitura veio através de gibis, com 7 anos. Aos novos nem prestaram um livro da linha Vagalume, e desde então nunca mais parou de ler. Isso é muito importante. Gente, outra coisa também que o Marcelo falou aqui, que é muito importante, gente. Todo escritor, antes de ser escritor, é leitor. Leitor. Ler é muito importante para você que é escritor. Antes de ser um escritor, você deve ler bastante. Principalmente sobre o gênero que você pretende escrever, certo? E Marcelo, muito bom. Pelo que você fala aqui, os seus pais ensinaram a ser um homem muito trabalhador, um homem de caráter, um homem casado com suas filhas. Mas, parabéns, o que os seus pais te passaram, você pode passar para as suas filhas, que é uma formação de caráter de uma pessoa honesta em busca do seu espaço na literatura, certo? Leia, sempre leia, sempre busque introduzir a leitura também na vida das suas filhas. Ler é conhecimento, e quem lê, geralmente, é mais inteligente. Pode ter certeza, gente. Pode ter certeza. Não existe, seja lendo para, seja lendo para lazer, certo? Ou seja lendo para, eu percebi assim, pelo que os meus amigos falam, pelos meus amigos mesmo. Eu comecei a falar de forma não técnica, mas de uma forma mais, mais formal, vamos dizer assim. Por exemplo, eu não falo mais, ah, a pessoa é grossa. Eu falo assim, a pessoa fala de forma ríspida, ríspida, entendeu? E é porque eu vejo isso muito nos livros. É aquela questão também, ah, é, você foi o estopim, o que você falou foi o estopim da discussão. E as pessoas, elas perguntam, ah, o que é ríspido? O que é estopim? Então, assim, são palavras assim, que de certa forma, para quem lê bastante, é uma palavra comum, mas quem não lê bastante não sabe nem o significado. Então, apesar que a pessoa que me perguntou o que é ríspido, sabia o significado. Ela perguntou para saber se eu sabia, como se diz, né? A menina quer falar bonito, mas não sabe o que está falando. Acredite, eu sei o que eu estou falando. Então, então, Marcelo, parabéns. Nunca deixe de escrever, certo? Isso é interessante. Sempre quando você tiver um outro trabalho, o canal Escritor Ecléticos vai ter espaço aberto para você, certo? E sempre tenha isso em mente, introduz, tenta manter, introduzir a literatura, as suas filhas, a sua esposa, a sua família, certo? Então, isso é muito importante. Você vai deixar um legado, assim, de... Quando as suas filhas crescer, vai falar, gente, meu pai me ensinou a ler e hoje eu sou muito grata a isso, certo? Porque, às vezes, isso é tudo costume, gente. As pessoas, geralmente, que não gostam de ler, elas não foram muito introduzidas na literatura. Que nem, eu não gostava de estudar. Eu não gostava de estudar, gente, eu não gostava. Eu sempre fui muito forçado a ir para a escola. O colegial, então, por mim, eu parava até na oitava série. Porque, na minha época, era obrigatório estudar até a oitava série. Assim como muitas pessoas que estudaram comigo pararam de estudar na oitava série. Ou porque quiseram, ou porque tiveram que trabalhar, ou porque, às vezes, até porque os pais não deixavam. As pessoas antigas tinham uma certa ignorância que, olha, é complicado. É por isso que muita gente da idade da minha mãe, assim, só tem até a quarta série. Porque era obrigatório só até a quarta série. Então, meu avô mesmo não deixou a minha mãe estudar da quarta série em diante. Então, é santo, ignorância, né? Pessoas ignorantes de verdade, na minha opinião. Ah, porque você tem que respeitar os velhos. Mas isso não é falta de respeito. É falar a verdade. Certo? Então, mais uma vez, parabéns. E, então, gente, eu sou muito grato à minha mãe. Porque, depois que eu me informei, que eu tomei um gosto pela leitura. Que eu comecei a querer estudar, fazer faculdade. Então, eu sou muito grato à minha mãe por isso. Certo? E, mais uma vez, parabéns, Marcelo. Nunca deixe de escrever. Certo? Pessoal, essa foi a dica literária de hoje. Certo? Deixe o seu like. Certo? Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Ativar o sininho. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. Com suas amigas. Com seus avós. Com seus pais. Com seus tios. Com seus primos. Com os vizinhos. Certo? Com cachorro, papagaio, periquito. Certo? Peixinho do aquário. Certo? E essa foi a dica literária de hoje. Eu sou o Renato Lira. E esse foi mais um vídeo do canal Escritoras Eclásticos. Até a próxima, pessoal. Fui!